E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu tenho que parar com isso Eu tô jogando tanto que eu tô Ficando meio retardado E aí E aí E aí E aí Eu não tô jogando pra tentar ganhar Tô jogando aqui tipo um retardado Eu tô Tô desligado Tadinho E aí 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 E aí